Hoje é aqui no baile, o bonde veio assim, taradão e bolado pra tacar o piruari Vou te pegar, voz gata, bucita, busbro de teu cozinhe Vou te pegar, voz gata, bucita, busbro de teu cozinhe Vira a cara na boca, ela fala que não machu, vira a cara na boca, ela fala que não machu Caralho, nem sabia que o Rick TDA tava tão famoso assim, hein? Hoje é aqui no baile, o bonde veio assim, taradão e bolado pra tacar o piruari Vou te pegar, voz gata, bucita, busbro de teu cozinhe Vou te pegar, voz gata, bucita, busbro de teu cozinhe Vou te pegar, voz gata, bucita, busbro de teu cozinhe Vou te pegar, voz gata, bucita, busbro de teu cozinhe Vou te pegar, voz gata, busbro de teu cozinhe Vou te pegar, voz gata, bucita, busbro de teu cozinhe Vou te pegar, voz gata, busbro de teu cozinhe Vou te pegar, voz gata, busbro de teu cozinhe Vou te pegar, voz gata, busbro de teu cozinhe Vou te pegar, voz gata, busbro de teu cozinhe Vou te pegar, voz gata, busbro de teu cozinhe Vou te pegar, voz gata, busbro de teu cozinhe Vou te pegar, voz gata, busbro de teu cozinhe A CIDADE NO BRASIL